Shalom meus amados irmãos, aqui o nosso irmão Ricardo Ribeiro lhe trazendo neste momento a nossa gratidão a você que tirou um pouquinho do seu tempo para nos parabenizar pelo nosso aniversário, muito obrigado. Estamos juntos pelo reino, pelo Senhor nosso Deus, pela sua igreja. Eu gostaria de trazer uma mensagem, uma pequena reflexão nesta noite sobre os três tipos de servos. O primeiro servo, o servo escravo, o segundo servo, o servo mercenário e o terceiro servo, o servo filho. O primeiro servo, o servo escravo é aquele que serve a Deus com medo, com medo do inferno, com medo das catástrofes naturais, com medo da morte, com medo de doenças, enfim, são pessoas que servem a Deus, vão para a igreja, mas vão motivadas por medo. O medo do amanhã, o medo do apocalipse, o medo da grande tribulação. Pessoas que inclusive procuram distorcer textos bíblicos por conta do seu medo e de não aceitar que a palavra de Deus fala que será daquela forma. Então o medo faz com que essas pessoas sirvam a Deus dessa forma, de maneira errada. O segundo tipo de servo muito comum e muito destacadamente nesses últimos dias é o servo mercenário. É um tipo de servo que serve a Deus por interesse e ele usa o nome de Deus para enriquecer as custas dos mais humildes, os ignorantes, os leigos na palavra e com um certo destaque para os adeptos da teologia da prosperidade. Na Bíblia nós vemos um caso como esse, um homem chamado Simão, um mágico, ele na cidade de Samaria, muito conceituado e querido por conta do seu ilusionismo, ele viu Pedro impor as mãos sobre as pessoas e elas recebiam o Espírito Santo e ele achou que poderia comprar com dinheiro aquilo, então ele pediu a Pedro para ter aquele poder e ele pagaria. Pedro, segundo o capítulo 8, versículo de número 19 de Atos dos Apóstolos, disse assim para ele, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois veja que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Olha que coisa grave é descrito aqui pelo apóstolo Pedro em relação às pessoas que pregam a teologia da prosperidade. Então, temos cuidado de estar envolvidos em igrejas, em ministérios, que dizem servir a Deus, mas querem só meter a mão no bolso, lhes incautos e lhes tira o último centavo. É evidente que a obra do Senhor precisa de manutenção, é evidente que é necessário contribuição com os dízimos, com as ofertas para a casa do Senhor, para a manutenção pessoal. As pessoas com tanta facilidade gastam, às vezes, o seu dinheiro com coisas supérfluas, porque não aplica na obra do Senhor, claro. Mas a teologia da prosperidade não vem de Deus. Também não aceita a teologia da miséria, que faz apologia à pobreza, que diz que aquilo é tudo... Não, peraí, calma. Será porventura que Deus está errado em ter as ruas da Nova Jerusalém todas de ouro, os palácios de cristal? Pois é assim. Vão dizer que está errado? Não. Então, vamos se acostumando. Aqueles que não aceitam também a riqueza que vem de Deus, lá é tudo no ouro e no cristal. Amém? Então, não glorifiquemos extremos, nem da teologia da prosperidade, nem da teologia da miséria. Vamos pôr um ponto de equilíbrio nisso aí. Amém? E, para encerrar, o servo-filho. Quem é o servo-filho? O que faz o servo-filho? O servo-filho é aquele que serve a Deus com amor incondicional. Ele não impõe a Deus limites, condições para amá-lo. Eu só vou te servir se o Senhor me curar, só vou te servir se o Senhor abrir as portas para mim, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me der uma namorada, uma noiva, uma esposa, se o Senhor me der um carro, um bem. Não. Ele não impõe. Ele serve a Deus com o seu coração inteiro. Ele não se importa se tem dinheiro ou não, não importa se tem saúde ou não, se tem roupas, carros, casas, bens ou não, se tem amigo ou não, se ele tem apoio para servir a Deus ou não, nada disso faz diferença. Ele resolveu, ele decidiu, em seu coração, servir a Deus como filho. E aí a pessoa mais ideal para encaixar-se nesse perfil é o apóstolo Paulo. Conforme Romanos 8, 38 e 39, ele diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você chegou nesse nível de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, você pode se considerar um cristão autêntico e preparado para o arrebatamento da igreja. Amém? Não servir a Deus por medo, não servir a Deus por interesse, mas servir a Deus por amor. Amém, amados? Deus vos abençoe. Um forte abraço no vosso conservo, que espero o arrebatamento hoje, neste momento. E esperamos que você também esteja preparado. Amém? Shalom. Um abraço do pastor Ricardo Ribeiro aqui do Minar, Ministério para o Arrebatamento. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. MR. kitum. 對